Investigadores do distrito de número 2, localizado no Parque Alvorada, na cidade de Timão, prenderam três homens acusados de uma série de assaltos e arrombamentos na região da Vila do Bec, Bairro Joia e Planalto Boa Esperança. Eles, inclusive, já tem passagem pelo presídio. Vamos conversar com o delegado Hermes, que é o titular aqui da segunda delegacia. Doutor, já tem passagens por assalto, arrombamentos, muitas denúncias contra esses três homens, como eles dizem na gíria, estavam quebrando essa região, mas foram tirados de circulação, né? Positivo, né? O Fábio Lopes da Silva, o Adriano e o Robson, sendo que esses dois últimos são irmãos, são dados à prática de crimes contra o patrimônio, roubos e furtos, né? Quando estão em liberdade, causam pânico aqui na região da Vila do Bec, Planalto Boa Esperança e Bairro Joia. Na última semana, fizeram arrombamento na casa de uma senhora e os meninos aqui, os investigadores, conseguiram efetuar a prisão dos três, foram autuados em flagrante por furto qualificado e se encontram no presídio de Jorge Vieira, aguardando a posição da justiça. O senhor conversava agora há pouco com a sua equipe de investigação e foi informado que o Fábio Lopes da Silva, o Almin, já tem também um homicídio, né? Positivo. O Almin já tem um homicídio, né? E é um cidadão dado a prática de roubos também, já tem vários roubos. E quando estão soltos, volto a dizer, a comunidade fica a mecer, né? Desses elementos, que são usuários de droga e comete esses crimes para alimentar o vício. Então a gente espera que com mais essa prisão, o Ministério Público, o Poder Judiciário possa averiguar direitinho que esses indivíduos fiquem presos para que a comunidade aqui desses bairros tenham uma certa paz para viver no dia a dia. Delegado, a gente está observando também, o senhor puxou aí no sistema InfoSeg e pôde constatar que o Robson Costa e o Adriano Costa, que são irmãos, né? Eles agem sempre juntos e já tem mais três ou quatro passagens por assalto, ou seja, um 5-7. Exatamente. São dois irmãos, né? Mas que infelizmente, ao invés de trilhar pelo caminho do estudo ou do trabalho, se associaram para cometer crimes contra o patrimônio. E tem roubos, realmente, né? Que é crime contra o patrimônio, com o emprego da ameaça ou da violência. E agem, realmente, em dupla, muitas vezes, os irmãos Robson e Adriano. Inclusive, o Adriano, há pouco tempo, foi preso em cumprimento da mandato de prisão, já estava em liberdade. E aí fez o arrombamento, fez um furto na casa de uma senhora na semana passada. E, felizmente, os policiais civis conseguiram efetuar a prisão desses indivíduos, colocando mais uma vez à disposição da Justiça. Tá certo. Obrigado mais uma vez ao delegado Hermes, aqui da segunda delegacia. Eles foram levados já para o presídio aqui do município, presídio Jorge Vieira. Portanto, estão fora de circulação por um bom tempo, né? E a sociedade vai ter aí sossego, pelo menos, algum tempo, né? Porque eles já estão à disposição da Justiça do Estado do Maranhão.